Olá, eu sou a professora Yolene Lobato, coordenadora do curso superior de tecnologia em produção cênica, ofertado pela Escola do Futuro de Goiás, em Artes, Basileu, França. Eu vim conversar com você, falar um pouquinho sobre esse curso. Vem comigo. O produtor cênico, ele vai atuar em várias frentes no mundo do trabalho. Ele pode produzir, planejar e executar produtos cênicos. Aqui você vai aprender a etapa da pré-produção, produção e pós-produção de qualquer espetáculo nas artes da cena. Você vai elaborar projetos artísticos. Isso é muito importante. Nós temos várias leis de fomento e aqui o curso vai possibilitar essa profissionalização para que você seja capaz de concorrer e captar vários projetos a nível municipal, estadual e federal. Você, produtor cênico, também vai aprender a captar recursos para esses projetos. Você sabe que a área de captação de recursos em Goiás é uma área que carece de profissionais. Então, aqui nós vamos começar a dar direcionamento para esse processo. E, posteriormente, você pode se especializar na área. Por fim, esse profissional pode divulgar e promover as artes cênicas. É uma área promissora. Agora, eu quero te apresentar a matriz curricular do curso. Vamos lá? O curso, ele é ofertado em três módulos. A duração é de 30 meses, ou seja, dois anos e meio. O módulo 1, ele é dividido em fase 1 e fase 2. Aqui são os componentes que fazem parte da fase 1. Você vai ter uma parte teórica fundamental para você ter condições teóricas, dialogar com alguns autores das artes, da cena, para poder entender a parte prática. Então, esse diálogo é muito importante. Nós vamos ter leitura e produção de texto. Vamos ter fundamentos. Observe, olha, os fundamentos das artes cênicas, ela acontece em quatro momentos. Primeiro vem a dança, no módulo 1, e a música. Depois, no módulo 2, o teatro e também o circo. Nós também temos aulas práticas que acontecem no Teatro Escola Brasilia ou França. Aqui, você vai aprender um pouco de iluminação. É lógico que você não vai sair um iluminador, um profissional iluminador. Mas você vai ter noção da questão da luz. O que a luz representa dentro da cena? Você vai ter laboratório de espaço cênico e cenografia e as novas tecnologias. Fundamental. Depois, laboratório de figurino e maquiagem. Então, você vai ter uma professora que vai te orientar ao longo desse processo, concebendo, experimentando. E também, laboratório de figurino e maquiagem 2, mais na frente. Ainda na fase 1, módulo 1, nós temos aqui duas disciplinas teóricas. Teorias da arte, sociedade e política cultural. Por que eu tenho que estudar teorias da arte para atuar como produtor cênico? Isso é fundamental, gente. É aqui que eu vou aprender o que é a estética. E a estética atravessa toda a visualidade da cena. Então, é muito importante. Sociedade e política cultural. Nós vamos aprender o que tem sido feito, fomentado no campo da cultura, enquanto política pública setorial. No módulo 1, fase 2, nós vamos ter marketing e empreendedorismo cultural. Como é que é empreender na área da cultura? Temos ainda inglês instrumental, que é muito importante também que você aprenda algumas palavras que fazem parte da área da produção cênica. Temos gestão de projetos 1, que é um componente muito importante, que você fará no módulo 1, fase 2, e no módulo 2, fase 1, gestão de projetos 2. Aqui, você vai aprender a escrever, a planejar um produto cultural. Seguindo aqui, módulo 2, fase 1, nós temos metodologia da pesquisa. Sim, um curso tecnológico, ele também tem um trabalho final de curso. Então, aqui, nós começamos a escrever o nosso projeto científico. Um projeto que é voltado para a elaboração de um produto cênico inédito, que é apresentado no final do curso. Ainda no módulo 2, fase 1, temos design gráfico. Aqui, você vai aprender a trabalhar com várias ferramentas digitais, para você ter noção do que é o design, como é que ele é importante no processo de assessoria de imprensa. Temos ainda fotografia e audiovisual. O audiovisual está muito presente hoje no contexto pós-pandemia. Seguindo, no módulo 2, fase 2, nós temos plano de negócios culturais. Vai te ensinar a fazer plano de negócios. Temos aí a continuação da metodologia, que é o TCC 1. Aqui, o aluno vai relatar o seu processo de criação, a pré-produção. Como é que ele vai conceber isso? Então, ele vai relatar isso no formato de artigo. E também, elaboração de projetos culturais e planos de mídia. Hoje, você não submete, você não participa de nenhum edital de leis de fomento, sem ter um cuidado, um conhecimento sobre projetos culturais e planos de mídia. E no último módulo, você vai finalizar o seu TCC. Aqui, você vai ter o material mais robusto. É o momento de você produzir. Aqui, você vai colocar a mão na massa para produzir o seu espetáculo cênico. Aqui, tem um acompanhamento do professor. Aqui, você vai ter a direção de arte, acompanhando essa produção. E também, práticas de cenografia e iluminação. Todas voltadas para essa etapa do seu trabalho de conclusão de curso, que é um produto cênico inédito. Então, o nosso curso tem uma carga horária de 1.800 horas, mas 100 horas complementares de atividades diversas, seminário, mesa redonda, até atuando na área, totalizando 1.900 horas. Vem estudar conosco! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri